Olha, eu tô sem sono e já faz mais de um mês Eu fico aqui passando em claro só pensando em vocês Aqui tá frio, tá sinistro, eu não conheço ninguém A vida é mesmo complicada demais Lembro das palavras que você me falou E dos conflitos que eu causei por ser do jeito que eu sou A gente às vezes precisava ser um pouco melhor Deixa o tempo resolver dessa vez Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você E nada vai mudar Enquanto a gente resistir em ver Que as coisas são sempre assim Entre o que eu quero e o que você quer E nada vai mudar Enquanto a gente resistir em ver Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você 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 Mudo os meus planos pra ter você